Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou sem conteúdo, então vou fazer gameplay de Roblox Porque... Porque tem... Não sei o que eu faço Peguei um joguinho de terror aqui Eu vou jogar Espero que eu não me cague nas calças Como é que funciona isso aqui? Ah, é 11 mil? Ah, tá Nunca joguei esse jogo Eu só vi pessoa no TikTok jogando Uau Vou jogar esse Nico Next Box aqui Isso aqui é de terror mesmo? É isso aqui que o pessoal tá jogando? Tá, eu vou play Ai, caralho Como é que corre? Como é que corre? Que nervoso da porra O que tá acontecendo? Que porra Tá, peraí Eu até agora não entendi como eu corri nisso aqui Como é que corre? Ah, é shift que corre Esse moleque tá me seguindo Cadê o bicho que não vem? Não tem bicho nenhum nesse jogo Como é que corre a gra... Go... Goin... Down É go in down aqui? É go in down? Ah, graça É o clube do Nico Dá pra dançar Dá pra dar um oi dance aqui Ei, ei Vem Obama Ai, não vem não Tá vindo? Não Deixa eu subir pro último andar Sai da frente Eu vou subir aqui Cada personagem fake que tem aqui Cruz creta Os PNGs são tudo memes da internet Porque a pessoa tá comendo... Eu vou descer Que a graça do bagulho tá aqui embaixo Eu vou desmaiar Não, corro pra caraca Entendeu minha mão Eu danço Ih, tem mercado aqui Hum, eu vou fazer É, compra É, tem absorvente com cero de perfume Mano, eu tenho que ir Eu preciso descer Abre essa porra aqui Esse aqui que é o Nico Esse aqui é o Nico Ai Essa porra aqui Toma, toma Ô, Obama Ah, olha isso, cara Olha isso aqui Eu e meu parça Tamo mijando junto Eu quero é ver vocês entrarem aqui dentro Pra pegar Quero ver vocês entrarem aqui Eu não gostei Eu não gostei desse jogo Eu não gostei Porra, a gente não pode nem andar direito O bagulho já tá em cima da gente Todo mundo no mesmo lugar também Ah, isso é merda Que eu saí da Ó Nem encostou em mim, ó Deslizando 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 Fica de pé pro alto Paca de oito Ai Creio Creio Eu só tenho que aprender como usa isso aqui Ó, ó Vou desviar de todo mundo Fica de pé pro... Não, pera E o Ari em a safe zone Aí quando a gente sai daqui tem um monte de bicho Abre essa porra aqui O bicho parece eu quando tô com o Jutsuituit Cadê ele? Cadê ele? Esse aqui, ó Parece... Ó Ó Quando a gente desliza ele para de... Zou Ele para de correr Cês tão vendo que ele é aquela... Para aí Eu não sei como joga Ele é horrível A dinâmica Dele é terrível Eu não gostei Ô, peguei Peguei Deixa eu entrar aqui Deixa Só porque... Caralho, moleque me puxou Eu não tenho... Fica da... Ai 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 Desvitei Ai Que porra Nesse que abriu aqui Eu vou entrar aqui Ó Que chique Hã Hã Percureira, ó Percureira Ah, não tem esticada Coeta, isso aqui Oi caralho O que que eu fiz? Ah Troca isso aqui, mano Ah lá, salvei vocês Agradeçam Eu vou aqui pra ver Se tem bicho Ah Me tranca fora, hein Eu vi isso Porra, mas assim Não tem graça jogar Cês ficam fechando Eu vou lá pra fora Isso sim Isso aí Fecha sua merda aí Cês não sabe jogar Cês tão tudo cagado Eu vou Abre 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 I don't care O que que tá fazendo Barulhinho de Undertale Cês barulho de Undertale Cês ficaram Cês roubaram Roubaram o lado Ai, eu fiquei de quase Ninguém aqui não, mano Tá aceito A gente, nós Aqui, nós Caraca, eu acabei de nascer, mano Fecha isso aqui Que cês não sabem fechar Meu Deus do céu Ah, velho Vai lá pegar os outros Vai logo em mim Bicicleta 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 O cheez O cheez Dá pra correr nisso aqui? Como é que corre? Oh, não Não dá pra correr Cadê ele? Cadê ele? Você tá em bicicleta Você fecha Você tá em bicicleta Você fecha Achei o terceiro Cheez E se ferrou Achei o terceiro Ai, sim Joga o foto da miséria, hein Ah, não Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra cá Tu acha? Ó, outro cheese Aí, o cheese Aqui a chave Ó, delícia Pega, porra Ah, tá, já peguei É, green cake Green cake Aqui Olá, cheese É, me curre Vai, continua Well, dá Essa é a impressão Ai, gente, tem Ah, cheese Digita o código É, dois, quatro, oito, três 4, dois, oito, três Eu acho que é esse Quatro E se não for Quatro, dois Quatro, três, oito, dois Deixa eu ver É, como é Quatro, oito, oito Oito, oito Oito, oito Oito, oito Oito, oito Oito, oito Oito, oito, oito To lado Oito, oito, oito Oito, oito Oito, oito Foi! Ah não! Dez, oito... Olha a Fernanda! Quatro, dois... Ali é festa! É! Vamos! Uma entidade maravilha é a nova sensação! Vai começar a dar uma caramba de compasão! Fica mudando o chão! Fica mudando o chão, velho! É pra cá, pô! Desculpa, é onde? E se a gente morrer, a gente perde tudo? Perde tudo! Ai, ai, ai! Porra! Peguei a tábua! Eu não consigo pegar a tábua! Oxi! Pra tá tremendo! Toma lala, toma lala, toma lala! 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 Toma lala! Toma lala, toma lala! Toma lala, toma lala! Toma lala, toma lala! Vamos fazer mensagem com o rato! Oi, rato! Ai, não! Oi, não! Oi, não! Oi, não! Oi, ei, não! Oi, pera! Niga, gente! Niga, mas te ama! Me ama! TE AMO! TE AMO! Queопросa fudento! Dê, cara! pega pega a boca alguém me dá e quando pegou isso gente, frega na cara dela não gente nossa bola aqui pega pega se escorre na sua colega oh mãe, desculpa eu não peguei a madeira mãe, posso dormir com você eu to com medo da madeira o rato me comeu porque eu não peguei a madeira eu te amo você se inscreva deixe seu like e para mais vídeos é 7fg a epilógica a tela preta é a perofobia não é medo dos negócios pretos é medo dos negócios pretos para de merda tira a foto magic and the summer eu não vi o bicho porque a tela tava na minha frente eu vou filmar 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 a câmera, câmera ação eu vou subir ali o galho macaco Eles não querem deixar eu passar, Fernanda Ai, eu tô passando no ar, sério Caralho, moleque, meu coração Ai Você apenas espreleu Ai, vem pra outro Nossa, eu não posso fazer o que? Chega Acabou aqui, bota Acabou essa me... Bora morder Bora Rupi, 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 rupi